e você já tomou banho eu já ó e agora é sete horas agora agora é sete horas então vamos almoçar vem para cá ai meu Deus do céu minhas duas lindas desculpa eu te conheço você não jantou então vamos jantar vamos vamos todo mundo ó o Caio vai jantar não tô você também vai né muito bem ah é vou falar com ela tá então tá bom beleza tá não pra mim tá tranquilo tá não beleza oi se você quiser esquentar a comida então vamos jantar vai vamos ai gente clonaram o cenário da minha mãe estão pedindo pix oi